Oi meu povo, durante quanto quase justo eu estou de volta aqui com mais um vídeo para o nosso canal Vou falar aí da Bárbara Eva, que é a filha da Monique Eva, quem da Eva, quem da antiga conhece Então a Bárbara participou de uma das edições da Fazenda, foi ganhadora de uma fazenda E ela agora está passando por um processo de fertilização E ela está divulgando, divulgando não, compartilhando esse processo com seus seguidores Tem vários processos, eu vou trazer um para vocês porque ela está dando uma boa notícia Dizendo que está muito bom o tratamento, eu vou estar compartilhando isso com vocês Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vocês comentam aí e deixem seu like Que eu vou trazer as outras etapas aí desse processo, tá bom? Que eu acho legal, ainda mais para as pessoas que têm esse probleminha de endometriose A dificuldade dela de engravidar é essa, por causa desse probleminha de endometriose E ela está fazendo esse tratamento de fertilização, tá bom? E ela está fazendo todas as etapas, ela pega, faz um vídeo explicando como é que está sendo E ela chorou muito nesse vídeo aí pelo sucesso desse tratamento, tá bom? Então galera, se inscreva no canal, compartilha, tá? E bora para o vídeo! Muito emocionada e já vim falar com vocês aqui de cara limpa Temos boas notícias, muito boas notícias Tô iniciando agora o segundo mês de tratamento No primeiro mês a médica tinha dito que a gente ia conseguir mais ou menos dois embriões bons Lembra que eu falei para vocês? Nós conseguimos quatro Então a gente está muito feliz, muito bem A gente conseguiu o dobro do que era previsto É, mas ainda tem que passar pelo teste genético Que eu falei para vocês, lembra? Por conta do câncer Então acho que esse tratamento não vai durar tanto quanto a gente imaginou Vai ser mais curto Mas a gente está muito feliz e queria compartilhar isso com vocês E vamos em frente Estou cheia de espinha Estou chorona, estou gordinha Mas estou muito feliz É, preciso ser muito forte Mas eu tenho certeza que vai valer a pena Já está valendo É isso, esse choro não é de tristeza Pelo contrário, é de emoção De gratidão, sabe? Em breve esses videozinhos vão estar aí para vocês Estou esperando minha menstruação não descer Hoje a gente completa dez dias Pós a retirada dos primeiros óvulos E agora eu vou esperar minha menstruação Assim que eu menstruar A gente inicia o novo ciclo Que é o novo tratamento, segundo mês Mas a gente está muito contente com o resultado E eu tenho certeza que vocês também vão ficar Minha mãe está escudindo de felicidade Me deu parabéns no dia das mães Porque diz ela que eu já sou mãe Coisa de mãe, né? Mas é isso Vou falando para vocês como vai ser Minha barriguinha está bem inchada ainda Mas a gente está feliz demais Chefe, eu já chorei Amo vocês Espero que vocês estejam gostando Da nossa história